O batismo da CCB não é válido? Tem que batizar novamente em outras denominações? Fica até depois da vinheta e vamos conversar sobre isso. Brasil! A paz de Deus e a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e a paz do Eterno esteja dentro do teu coração. Você que é do Brasil e diversos estados brasileiros e mais cidades, Deus que te abençoe. Você que é fora do Brasil e sempre me acompanha também, muito obrigado. Coloca aqui nos comentários de onde você está ouvindo este vídeo, qual cidade, estado ou país que está nos acompanhando. Você que já é inscrito no canal, muito, muito, muito obrigado pela sua preferência, pela sua querência. Por você fazer parte deste número de irmãos que acompanha os meus vídeos. E já sempre deixa o joinha, porque isso ajuda o canal a crescer e mais pessoas vão chegar para conhecer tudo o que nós falamos sobre a Palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito, por favor, é gratuito, se inscreva no canal e aperta o sininho de notificação. Deixa o joinha no vídeo, isso vai nos ajudar a ter força para poder levar esse conhecimento a mais pessoas, cada dia a mais. O irmão Vasco do canal, antigo Pó de Crente, você lembra dele? Naquela época, ele fazia uns vídeos e era voltado a uma irmandade da Congregação Cristã no Brasil. Ele então saiu da Congregação Cristã no Brasil, mesmo tendo o pai dele, que é ancião da Congregação Cristã no Brasil nativa. E ele com a esposa foram para uma outra denominação. Ele veio no canal e começa a contar as suas histórias e foi até rebatizado. Vamos entender tudo na íntegra quanto a isso? Eu já peço que você vai lá, o canal dele é grande, já tem mais de 170 mil inscritos. Muito, muito maior do que o meu. Mas, você que é do meu canal aqui, se você ainda não é inscrito lá, está lá no canal dele, dá uma força, se inscreva. Veja, dá uma oportunidade para saber o que ele está falando. E você que é do canal do irmão Vasco, se você sente de vir aqui ao meu canal e também se inscrever, pelo apoio que eu estou dando a essa mudança radical que ele fez dentro das próprias margens das escrituras. Então, agora eu apoio o canal dele e digo que, realmente, ele encontrou com Cristo Jesus no meio do canal. Vamos ouvir, então, tudo o que ele tem para dizer e vamos descendo aqui alguns comentários. Graça e paz a todos, meu nome é Eduardo Vasco, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Transbordando Graça. No último vídeo que eu postei, teve gente aí reclamando do meu graça e paz, né? Graça e paz, gente, a saudação batista, mas além de ser a saudação batista, é a saudação bíblica também das cartas do apóstolo Paulo. Mas você pode me saudar da forma que você quiser. A paz de Deus, a paz de Cristo, a paz do Senhor, xalão adonar, bom dia, boa noite. Isso é relevante. Chega de conversa mole, vamos logo para o vídeo. Solta a vinheta. Bom, vocês já viram o título do vídeo aí, e antes de vocês me xingarem, me escute até o final. O último vídeo que eu postei, teve um monte de gente me xingando, mas escutaram o que eu falei até o final. Mas fiquei feliz, porque tem muita gente que está abrindo o entendimento, tem uma quantidade muito grande de pessoas que mandaram mensagens muito bacanas, inclusive pessoas da Congregação Cristã no Brasil. Esses são aqueles que eu falo para vocês, que vivem como salvos ali dentro, né? Não são exclusivistas, não ficam jogando praga nos outros que saem, continuam considerando irmão em Cristo, enfim. Então eu abençoo pela solidariedade de todos esses aí, que inclusive defenderam bastante lá nos comentários. Mas vamos lá então para o assunto do vídeo. Como vocês sabem, vocês eu digo quem me acompanha das antigas, enquanto eu ainda estava na Congregação, inclusive, eu sempre fui um dos grandes críticos a um costume que existe lá dentro, que é o rebatismo. Basicamente trata-se de rebatismo quando uma instituição, ela obriga, ela exige que membros de outras denominações que estão chegando passem pelo batismo novamente, mesmo que esses membros já tenham sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já tenham se arrependido dos seus pecados e já tenham confessado Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Eu falei que eu sempre fui um crítico disso, mas na verdade eu continuo sendo. Eu sou absolutamente contra qualquer instituição que se diz cristã e obriga cristãos que já foram regenerados, cristãos nessas condições que eu mencionei, a se batizarem novamente para serem aceitos como membros. Eu sempre achei errado exigir o que a Bíblia não exige, colocar barreiras humanas onde o Evangelho traz liberdade. E talvez agora, por isso, por eu sempre ter tido esse posicionamento, algumas pessoas possam me chamar de hipócrita, né? Porque afinal, Eduardo, se você é contra, então por que você batizou na Igreja Batista, mesmo você já tendo sido batizado na Congregação Cristã no Brasil? Isso é hipocrisia da sua parte, moleque. Bom, gente, a diferença é clara, não tem nada a ver uma coisa com a outra e é isso que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Vamos lá, primeiramente a gente vai precisar entender o que é batismo na Bíblia. O batismo, então, conforme ordenado por Jesus Cristo, ele é um ato de obediência e de fé. Ele não é algo místico, mágico e também não é algo que depende de uma chamada especial. Vocês sabem, né, que tem muita gente que acredita que Deus precisa chamar para batizar. Que a pessoa precisa sentir um chamado, uma experiência sobrenatural para tomar a decisão de se batizar. Porque essa ideia não tem base bíblica nenhuma. O próprio Senhor Jesus, inclusive, ele deixou claro que o batismo deve ser uma decisão consciente de quem entendeu o Evangelho. E mais ainda, de quem está disposto a viver por esse Evangelho. Em Mateus 28, 19, Jesus disse assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você percebe, então, que o mandamento é para batizar aqueles que se tornaram discípulos. Ou seja, aqueles que compreenderam o Evangelho e aceitaram esse chamado do Evangelho para a salvação. Então, a gente... Muitos de nós também aconteceu isso. Acreditamos em um batismo e fomos e batizamos. Às vezes, por sinal, maravilhas, ou até mesmo por tradição familiar. Aconteceu isso com você também? Deixa aqui nos comentários. A gente já quebra a primeira farsa de que o batismo precisa esperar Deus chamar. Até porque, gente, o chamado de Deus já está na própria palavra. A palavra de Deus já nos convoca para o arrependimento, para a fé, como está escrito em Atos 2, 38. Arrependam-se que cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Inclusive, muita gente utiliza esse versículo de forma errada para falar que batismo perdoa o pecado. Mas basta um estudo na língua original para você entender que esse para aí, não é que você vai batizar e os seus pecados são perdoados pela água do batismo. Não. Esse para, ele é melhor traduzido por por conta de Deus, ou seja, por conta do perdão dos seus pecados. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que Pedro está falando o quê? Ele não está falando para você esperar um sentimento especial, um chamado sobrenatural, uma voz divina vir falar no teu ouvido para você tomar essa decisão. Ele está nos instruindo a agir com fé, com base no arrependimento. Então essa ideia de você esperar por algo mágico, um chamado místico, muitas vezes isso serve mais como um obstáculo para obedecer do que como algo fundamentado de fato na verdade bíblica. Fato é que muitas pessoas se batizam movidos por emoções momentâneas, como por exemplo, o impacto de uma melodia de um hino bonito. Ou porque decidiram pedir um sinal externo, ah, olha, se for para eu batizar eu quero que chama três vezes tal hino número tal. Às vezes é um hino que sempre chama em todo batismo. Tem até pessoas que já pegaram aquilo ali e sabem que se fizer isso, de mandar repetir uma, duas, três vezes, vai batizar a gente. Porque com certeza alguém no meio da multidão pediu isso, isso não tem base bíblica nenhuma. E tem casos ainda piores, onde outras pessoas, quantas vezes a gente já escutou e ouve relatos, né, do tipo. Ah, eu nem queria batizar no dia que eu me batizei, eu só sei que daqui a pouco eu fechei o olho. Quando eu vi, eu saí de mim. Quando eu vi, eu já estava nas águas. Gente, esse tipo de atitude, embora seja comum, não tem respaldo bíblico nenhum. Está completamente na contramão do significado do batismo. Na Bíblia, sempre antes do batismo, precisa ter duas coisas. Arrependimento e fé genuína. Fé genuína em Jesus Cristo. O batismo, ele é um ato consciente, que reflete uma decisão clara de que agora eu vou viver abandonando a prática do pecado, abandonando a minha velha vida, porque eu estou decidido a seguir a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Então ele não pode ser baseado em emoções passageiras, em sinais externos ou tradições humanas. Assim, na compreensão do evangelho verdadeiro e no arrependimento. Quando nós nos batizamos por motivos emocionais ou motivos de sinais externos, nós acabamos transformando algo que é muito profundo e espiritual em um ritual vazio, que destrói completamente o propósito do mandamento de Cristo Jesus. Agora eu vou falar de mim. Quando tem palavra de Deus bíblica envolvida, não tem como o homem ou a mulher, quando eu digo o homem, eu coloco o homem e a mulher, se confundir. Porque não tem como eu interpretar a Bíblia de um jeito e você interpretar de outro. A palavra, ela é uma só. É nós que teremos que enquadrar na interpretação dela. Não ela enquadrar no que eu penso ou na minha interpretação. Então, isso é conhecer as escrituras e se libertar das amarras. Porque ainda eu, congregando firme dentro da comunidade cristã no Brasil, fazendo parte de uma instituição, eu não prego placa salvívica e não prego o batismo salvívico. Eu prego Cristo Jesus. Então, é Cristo que dá a salvação intermédio da fé. Não pelas obras. Porque as minhas obras e as suas obras não têm de maneira nenhuma condição de nos salvar. As nossas obras são mortas e são esterco diante do Calvário e da cruz. Intermédio da cruz é a graça de Cristo. O favor que nós não merecíamos. Nós recebemos o dom de crer que Jesus é o Filho de Deus. E aí sim, teremos a salvação. Quando eu me batizei, eu me batizei com 13 anos de idade. Eu me batizei na Congregação Cristã no Brasil, que é a igreja onde eu fui criar. Quando eu batizei, essa consciência não existia dentro de mim. Eu não sabia nem do que eu precisava me arrepender. Eu não sabia nem do que era o pecado. Eu não sabia nem quem era Jesus direito. Eu sabia que Ele era o Filho de Deus, mas eu não sabia o que era o Evangelho. Qual era a mensagem do Evangelho. Eu não sabia o porquê que precisava batizar. Para mim, era batizar para salvar a alma. Era o que eu sempre falava. Só para vocês entenderem o que aconteceu no dia do meu batismo. O ancião que estava atendendo, ele começou a contar uns negócios tão sem pele em cabeça. E ele começou a contar que uma vez ele foi pescar. E quando ele foi pescar, não pegava peixe nenhum. E o vizinho da frente pegava muito peixe. E aí, na hora, ele escutou uma voz. Falou com ele, vai na bolsa da tua esposa. Pega o véu dela e põe na sua cabeça e começa a pescar que eu vou começar a mandar peixe. Ele falou que ele foi, pegou o véu da esposa, colocou na cabeça, na beira do rio, começou a pescar peixe. E não parava mais. Falou que o primeiro peixe que ele pescou era um peixe amarelão. E aí ele falou, e hoje tem peixe amarelo aqui que Deus vai chamar. Eu olhei, eu estava vestido de amarelo. Eu fui chorando. Minha mãe não queria que eu fosse porque ela sabia que eu não entendia nada. Meu pai perguntou se minha mãe tinha deixado eu batizar e ainda menti pra ele não se batizar. Eu falei, não, já está tudo certo. E fui, batizei. E aí, na minha cabeça, eu era o peixe amarelo que estava vestido de amarelo. Olha as ideias. Então, assim, eu não sabia o que era ser um seguidor de Cristo. Não tinha compreensão nenhuma do que era o Evangelho. E muito menos tinha experimentado a questão do arrependimento verdadeiro. Como é que eu ia me arrepender de uma coisa que eu nem sabia que eu tinha, uma culpa que eu nem sabia. Minha esposa, a Rebeca, também, com 12 anos, da mesma forma, pra ela também foi um ato apenas exterior. O ritual vazio que não significou nada porque não teve transformação, não teve fé consciente, não teve arrependimento verdadeiro. Nem compreensão do compromisso que a gente estava assumindo. Então, quando nós fizemos a transição pra Igreja Batista, nós já estávamos há muito tempo estudando profundamente a Palavra de Deus. Já tínhamos compreendido a essência do batismo desde quando nós ainda estávamos dentro da congregação. Então, quando a gente chega ali, a gente já chega com a compreensão de que o nosso primeiro batismo não foi válido. A gente nem podia chamar isso de batismo, porque, na verdade, a gente tomou banho. Isso não é porque Deus não amava a gente naquela época, mas sempre que ele foi realizado sem entendimento e sem fé verdadeira. Então, nós decidimos nos batizar porque nós entendemos que o que aconteceu nas nossas vidas naquela época foi só um ato exterior sem o fundamento da fé e do arrependimento. Aí, é importante frisar, e é por isso que eu falo que tem uma grande diferença e por isso que eu não estou sendo hipócrita. É importante destacar que essa decisão foi totalmente nossa. Nós não fomos obrigados por ninguém, nem pressionados por ninguém, pra poder fazer parte de uma membresia de igreja. Nenhuma liderança nos forçou ou nos impôs essa escolha, não. Muito pelo contrário, o pastor ainda deixou a gente muito à vontade. Falou que isso era algo particular nosso, que a gente deveria analisar a nossa própria consciência e saber se realmente o nosso batismo teve todos esses fatores que precisava ter. Mas nós já estávamos decididos e nós já tínhamos a convicção de que nós precisaríamos nos batizar. A gente já reconhecia que o nosso batismo era inválido perante a Bíblia. E a Bíblia é clara, não tem pra onde fugir. O batismo é pra aqueles que creem e se arrependem, não pra quem segue apenas um ritual ou espera um sinal sobrenatural. Também sei que vai ter uma chuva de comentário religioso aqui me xingando tudo que é nome, mas na verdade eu não me importo. Até porque essa é uma escolha que diz respeito somente a nossa. É algo entre a nossa consciência, o nosso coração e a palavra de Deus. E nós ficamos profundamente felizes com isso. Eu vou falar pra vocês, gente, a experiência de você poder confessar a fé em Jesus Cristo de forma pública e alinhada com a palavra é simplesmente maravilhosa. Não existe nada como obedecer o Senhor com convicção, sabendo que nós realmente nos arrependemos genuinamente. Tivemos um entendimento claro do que é o Evangelho de Jesus Cristo. E essa alegria, essa paz que a gente sente supera qualquer crítica. Porque nós estamos certos que nós estamos vivendo pra agradar a Deus e não aos homens. Também é muito importante eu falar aqui, antes que distorçam as minhas falas. Preciso deixar claro que o fato de nós termos tomado essa decisão, reconhecer o nosso batismo como inválido, não significa que todas as pessoas que batizaram a Congregação Cristã no Brasil, ou em outra denominação qualquer que seja, precisam necessariamente passar pelo batismo novamente. Porque na verdade, se for parar pra ver, o que é primordial no batismo não é a igreja, a denominação onde ele foi realizado. Mas é o arrependimento verdadeiro e a decisão consciente por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esses elementos são o essencial pra que um batismo tenha uma validação bíblica. Cada pessoa deve examinar sua própria caminhada com Deus. E então, à luz da palavra, discernir se o batismo foi realizado com entendimento e com fé verdadeira. Essa é uma decisão profundamente pessoal e espiritual. Vai depender do seu relacionamento sincero com Cristo e da convicção de cada coração. Tanto aqueles que vão surgir, né, citando aquele célebre versículo do livro, uma só fé, um só Deus, uma só fé, um só batismo, pra argumentar que nós estamos errados por termos batizados novamente, é importante que você compreenda primeiro o contexto dessa passagem. Paulo não tá dizendo que só existe um evento de batismo válido na vida de cada pessoa, mas ele tá falando da unidade espiritual que existe na fé cristã. Ou seja, todos os crentes compartilham a mesma fé em Jesus Cristo, o mesmo batismo espiritual pelo Espírito Santo e o mesmo Senhor. Além disso, né, muita gente já escutei coisas, ah, vocês condenaram o primeiro batismo de vocês, agora vocês se condenaram batizando na unidade. Não é pra pessoa explicar isso, a pessoa nem sabe o que ela tá falando, não é pra nem explicar o porquê dela pensar isso. A gente negar o primeiro batismo que foi realizado sem arrependimento e sem conversão não é desprezar a fé, nem insultar a obra de Deus, mas é simplesmente reconhecer, ser humilde pra reconhecer que aquele ato não cumpriu os critérios pra se encaixar como um batismo válido. A luz da Bíblia, é claro. Então, pra você que fala, ah, condenou, não sei o quê, não há condenação pra aqueles que, pela palavra de Deus, decidem obedecer a Cristo e corrigir aquilo que foi feito errado antes. É porque Romanos 8.1 vai dizer o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por fim, também, é necessário abordar algo que é repassado aí por muita gente, que não tem base bíblica nenhuma, que é um tremendo absurdo. Isso eu sempre escutei estando ali na congregação que está no Brasil. É um pessoal lá dentro que acredita que o batismo só é válido se for na fórmula batismal da congregação que está no Brasil. Ser em Cristo é renunciar o seu homem interior. O seu velho homem, como diz a história. É renunciar os teus desejos, anseios e vontades. E isso não entra na salvação por obras. Mas, quando você vive uma vida de Cristo, uma vida cristã, você faz como o apóstolo Paulo disse. Eu não vivo. É Cristo que vive em mim. Então, as obras de Cristo são obras salvíricas. Obras maravilhosas. E mesmo sem eu querer fazer. Porque o mesmo apóstolo Paulo disse assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, faço constantemente. Então, nós vimos realmente que mesmo sendo apóstolo, mesmo estando pregando o evangelho, sempre está errando. O nosso amado irmão João, apóstolo, escritor, foi discípulo também, está escrito assim. Ele escreveu em uma das suas epístolas, no epístola 1 e 2, que diz, Filhinhos, não pequeis, mas se pecar tem Jesus Cristo, que é o teu advogado. Ele é santo e justo para te absorver. Outro ponto, ele mesmo afirma, dizendo, Todo homem é pecador. O homem que disser que não tem pecado é mentiroso. Para nós, não estar dentro da lacívia do pecado, ou até mesmo da mentira do estar em Apocalipse, ficar onde fora os cães, dólares, os pedisseiros e os mentirosos, todos os que amam e praticam a iniquidade, então nisso nós entendemos e todos os dias confessamos os nossos pecados. Eu confessei o meu. Tem como você confessar o seu pecado hoje para Cristo? Na congregação que está no Brasil, o pessoal lá dentro que acredita que o batismo só é válido se for na fórmula batismal da congregação que está no Brasil. E por isso que eles utilizam, né, para justificar que o rebatismo que eles fazem é o certo, que todos os outros batismos de todos os outros lugares estão errados. Ah, porque só aqui se batiza em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda batiza, né? Irmão, em nome de Jesus Cristo, tenha batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, não tem o eu, né? Porque nos outros lugares falam, ó, eu, ministro do Evangelho, fulano de tal, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um tremendo absurdo, porque tem nada a ver, não faz a mínima diferença. Entenda uma coisa, a validade do batismo não está nas palavras ditas pelo ministro, mas está no ato de obediência realizada em nome de Jesus Cristo, conforme ele deixou. E quando você fala em nome do Filho, você está falando em nome de Jesus Cristo. O Filho é Jesus Cristo. Tanto é que em Mateus 28, 19, tá? Vou repetir. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já está em nome do Filho, não precisa repetir Jesus Cristo. Pior que uma vez eu vou perguntar para um camarada que é ancião por que tinha essa diferenciação, e ele teve a audácia de me dizer que Jesus Cristo só se tornou o Filho depois que morreu. Vocês têm noção disso? Cada uma que a gente escuta. Fora que esse negócio de não ter o eu, né? Em nome de Jesus Cristo, ter batizo em nome do Pai, do Filho e do Filho. Ah, é porque o eu não aparece. Gente, isso aí é língua portuguesa. Pelo amor de Deus. Ter batizo. Quem ter batizo? Eu. É simples. Isso se chama sujeito oculto. Gramática básica. Tudo é que em outras línguas, se for no inglês, né? Igual é na congregação extran-americana. Aí batizam, né? Tipo, aí é eu. Porque não tem outra palavra para ser utilizada ali, igual na língua portuguesa, que tem essas variações. Faz um mínimo de sentido. Senão todo mundo batizou na congregação dos Estados Unidos tem que batizar aqui no Brasil, porque é só aqui que é certo. Então, a instrução principal do batismo é fé verdadeira e arrependimento. Não tem na Bíblia uma exigência de quais são as palavras corretas para batizar. Isso é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus não está nem um pouco preocupado com o formato exato da frase, mas sim com o coração e com a fé daquele que está sendo batizado. O eu utilizado por esses ministros nas outras denominações, ele apenas reflete quem está cumprindo o papel de batizar aquela pessoa como representante da igreja. Mas o batismo em si é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é no nome do ministro. Quando então você tenta reduzir o significado do batismo para essas meras formalidades, você está ignorando o principal do mandamento. E você acaba em limitar o poder de Deus por conta de uma interpretação humana. Porque Deus quer fé verdadeira e obediência. Ele não quer palavras específicas ou fórmulas humanas. Então, o nosso batismo, ele foi um ato de obediência ao Senhor de uma declaração pública em alto e bom tom de que a nossa vida hoje pertence a Cristo. Nós não fizemos isso para sermos salvos, porque nós já somos salvos. Já éramos salvos antes de batizar, porque a salvação vem pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Água não tem poder para salvar ninguém. Se tivesse, era só todo mundo sair em tanque se batizando que Cristo não precisava ter morrido por ninguém, que perdoa o pecado e que salva o sangue de Cristo Jesus. Sacrifício do Filho de Deus, Cordeiro expiatório, que pegou sobre si o pecado do mundo e nos deu de presente essa maravilhosa graça. O batismo, ele não acrescenta nada na nossa salvação, porque Cristo já fez tudo. Ele é simplesmente um símbolo de confissão de fé pública. Jesus já fez tudo. Jesus é suficiente. E nós entramos nas águas para declarar para o mundo que Cristo, e só Cristo, é o nosso Salvador, que nós vivemos para a glória dele. Agora fica com um pedacinho aí do nosso batismo. Chegamos ao fim de mais vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. É muito importante. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Aperta o sininho de notificação. Deixa o joinha no vídeo. Isso ajuda-nos para ter mais tempo de nós produzir coisas cristo-cêntrica para trazer para você e você entender qual é a verdadeira religião está em Tiago, no capítulo 1, versículo 27. Eu sempre falo, mas hoje eu vou deixar você ler lá na Bíblia para você colocar aqui nos comentários. Qual é a verdadeira religião? Nos encontramos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri